DJs, novidades Oi toma, ainda comecei assim, avô 50 DJs já viu o som, não tem como negar Que de vez? Toma Novidades Esse, esse assim, toma Esse cabal é maluco mamã Esse cabal é maluco papá Esse cabal é maluco mamã Esse cabal é maluco papá Vê só o cabalo tá aqui tá chorando 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 Ai toma, esse enquanto é matar Vê dedica tá tipo de dica Entro na roda molenga e te mato Isso é que toque, isso é que dança Isso não é venga, isso é bengala Esse cavalo tá aqui tá chorando Esse cavalo tá aqui tá chorando Vê só o cabalo tá ali dá Toma Esse cavalo tá aqui tá chorando Esse cavalo tá aqui tá chorando Esse cavalo entra na roda molenga e te mata Esse cavalo não come mais reuva Esse cavalo só bebe já vira Esse cavalo é maluco mamã Esse cavalo é maluco papá Esse cavalo, esse cavalo Esse, 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 esse Toma Esse cavalo é maluco mamã Esse cavalo é maluco papá Esse cavalo é maluco mamã Esse cavalo é maluco papá Vê só o cabalo tá aqui tá chorando Vê só o cabalo tá ali dáándose a chorar Esse cavalo não bebe no Cali Esse cavalo só bebe já cuca Esse cavalo não mora na cuca Esse cavalo, esse cavalo só bebe já cuca Esse cavalo não mora na cuca Esse, 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 esse Esse cavalo É, esse, esse Toma Esse cavalo é maluco mamã Esse cavalo é maluco papá Esse cabal é maluco, mamã Esse cabal é maluco, papã Vê só o cabalo, tá rindo a chorar O cabalo, tá rindo a chorar Vê só o cabalo, tá rindo a chorar O cabalo, tá rindo a chorar É 50 a mata 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 Vê só o cabalo, tá rindo a chorar O cabalo, tá rindo a chorar Vê só o cabalo, tá rindo a chorar O cabalo, tá rindo a chorar Vê só o cabalo, tá rindo a chorar O cabalo, tá rindo a chorar Vê só o cabalo, tá rindo a chorar O cavalo tá grita chorar